O que nos une aqui nesse evento é a missão de levantar uma liderança. Líderes que se introduzcan em todas as esferas da sociedade tal qual como a conhecemos nós atualmente. Líderes que possam permear todas as camadas de influência na sociedade como a conhecemos hoje. Política, econômica, cultural e os meios de comunicação, a imprensa. A esfera econômica sabemos que está afectada por as finanças e claramente temos que falar de empreendedores. É claro que a gente vai falar também sobre finanças e falando sobre finanças temos que falar sobre empreendedorismo. Então, não apenas sair de um evento como esse com o sonho, perspectiva de abrir um próprio negócio, mas que possa ser mais do que isso, sair também com o dever de transmitir, passar como se fosse uma tocha para a próxima geração. Então, o nosso programa para hoje será dividido em dois tempos de 15 minutos para cada um dos convidados e depois a gente abre um espaço para caso alguém tenha algum tipo de pergunta ou comentário poder fazer uso também da fala. Bom, vamos com Rafael Rocha, que está à minha direita. Vamos começar então com Rafael Rocha, que está aqui à minha direita. Vamos a enfocarnos um pouco sobre a questão financeira, economia financeira. da sua profissão, sobre o que você está fazendo nesse momento e deixar confirmar claramente uma semilla para cada um de nós. Vamos primeiro ouvir a Rafael Rocha, que vai falar um pouco sobre economia, mercado financeiro e um pouco da sua trajetória. Bom dia, eu sou Rafael Rocha. Bom dia, me chamo Rafael Rocha. Essa é a minha esposa, Paloma Chafim. Essa é a sua esposa, Paloma. Eu sou grato por estar aqui. Sou pastor há 12 anos de uma igreja batista, na verdade, da Convenção Batista aqui do Rio de Janeiro. Agradeço pela oportunidade de estar com vocês hoje. E sou pastor há 12 anos da comunidade bautista, Igreja Bautista. E trabalho hoje com plantação de igrejas universitárias na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Nosso objetivo é alcançar os alunos universitários que moram em república, que vêm de outros estados, outras culturas que deixam seus pais, amigos, família e vêm morar em outra cidade, em outro estado. O ministério hoje está dirigido a trabalhar com o plantio de igrejas, mas em um contexto especial. Igrejas para jovens universitários. Aqui no Rio temos uma universidade federal muito importante chamada Universidade Federal do Rio de Janeiro. e está situada em um lugar que é uma isla. E aí, nesta isla, estão plantando igrejas para os jovens que estão vindo de outras partes do Brasil e do mundo para estudar nesta universidade. Ou seja, gente que está vindo sem família, não conhece a cidade, não tem amigos. Este é o público que o pastor Rafael está trabalhando. Nossa igreja foi observada por algumas instituições, até não batistas, e foi solicitada que eu fizesse um projeto para que a gente plantasse novas igrejas universitárias em outros estados do Brasil, inclusive numa cidade chamada Beja, em Portugal. Passou que outras igrejas, outras lideranças, escutaram deste movimento, e estão buscando informações de como estou fazendo isso. Então, que se pedirem a ele que escrevesse um projeto de como fazer para plantar igrejas com esta missão específica para jovens universitários. E, diante disso, estamos trabalhando, já vamos para a segunda cidade, em Curitiba, ano que vem, a gente já está com tudo pronto para começar o projeto na UFPR, no Paraná. E estamos muito felizes com isso. Temos investidor lá já para começar o trabalho. Temos uma equipe de 17 pessoas, incluindo uma doutoranda da UFPR, um professor da UFPR e um dos diretores da UFPR. Então, a gente tem, inclusive, o aval da faculdade para poder fazer esse intercâmbio. O nosso relacionamento com a faculdade vem através dos clubes. Nós somos igreja, mas servimos a faculdade. Como o Jael Barreto, do Paraguai, falou muito bem aqui, nós somos políticos e política é serviço. Como o evangelista Diego também falou aqui, nós não temos tempo. Então, o que está acontecendo é que esta igreja no Rio não é um sonho, é uma realidade. Já estamos trabalhando para plantar uma igreja, também na universidade, mas agora em outra província do Brasil, Paraná, na capital, Curitiba. Já temos tudo o que é necessário, investimentos também, para começar esta igreja. Para nós, é uma vocação, e compreendemos, entendemos que isto também é fazer política no sentido de que política é serviço. E a pergunta que fica é como nós conseguimos colocar as finanças nesse projeto. Porque essa é a minha vocação, mas qual é o meu trabalho? Hoje, eu trabalho com educação financeira para casais. Então, a minha função, eu criei uma empresa e eu faço palestras de educação financeira para casais. Nós falamos sobre alguns assuntos que eu vou abordar aqui daqui a pouco. Então, para estabelecer uma igreja ou algo assim, é necessário, claro, por suposto, da parte financeira. Então, enquanto isso está no meu coração, eu trabalho com educação financeira para casais, para famílias. Eu vou agora falar um pouco mais deste trabalho que tenho. É importante a gente primeiro entender o que é a educação financeira e para que ela serve. A educação financeira vai fazer com que você consiga alcançar os seus objetivos. Então, primeiro, é importante compreender o que é a educação financeira. E eu vou dizer que a educação financeira é a clave, a porta para que a gente possa obter êxito, lograr êxito com seus sonhos, suas metas. Se você quer construir uma empresa, você vai precisar ter educação financeira. Se você quiser ter uma família, você vai precisar ter uma boa educação financeira. Se você quiser fazer uma boa faculdade, construir uma boa carreira acadêmica, você vai precisar ter uma boa educação financeira. Então, se é a família, se é uma companhia, ou mesmo que seja uma carreira acadêmica, para qualquer um desses, você vai precisar de educação financeira. É interessante que eu começo os meus seminários falando sobre a minha história, e eu já fui um gastador. Eu tenho um Instagram profissional chamado degastador apoupador. É curioso que, no passado, eu fui o tipo de gente que gasta, gasta. E na minha conta no Instagram, você vê aí, degastador apoupador, ou seja, alguém que agora sabe como manejar o dinheiro. Se a gente tivesse mais tempo, eu contaria muito na minha história sobre isso, sobre essa mudança de mentalidade de um gastador, porque o meu problema nunca foi ter dinheiro. O meu problema sempre foi administrar o dinheiro que tinha. Para mim, na minha experiência, o problema número um que sempre tive eu, é que não faltava o dinheiro, mas a maneira como eu administrava o dinheiro, esse sempre foi o meu problema. Então, diante disso, comecei a estudar. Um ano depois, comecei a fazer cursos específicos. Dois anos depois, comecei uma pós-graduação. Já estou na segunda pós-graduação. E a pergunta que ficava é o que eu vou fazer com todo esse conhecimento? Então, começou que me puse a ler sobre o tema, pesquisar, e tomei classes, e me pós-graduaí, estou agora na segunda pós-graduação. E a pergunta que me queda é o que eu vou fazer com todo esse conhecimento? Então, eu cheguei diante de três estatísticas e eu quero passá-las para vocês. Eu não sei se vai fazer sentido para o país de cada um de vocês, mas é uma estatística que me chocou muito no Brasil. 99% dos aposentados no Brasil não são independentes financeiramente. ou eles dependem do Estado para viver, ou eles dependem da família para viver, ou eles dependem na melhor das hipóteses de continuar trabalhando para viver. Eu tenho encontrado três dados muito alarmantes. A segunda grande estatística é, mais de 75% dos brasileiros economicamente ativos, hoje, nesse exato momento, devem pelo menos uma conta básica por mais de 30 dias. Segundo dado, muito importante, 75% dos brasileiros que estão trabalhando, que estão no mercado de trabalho, agora estão com pelo menos uma conta básica, como água ou energia elétrica, ao menos uma conta básica, com dois ou três meses de atraso. 75% dos que trabalham. Não é pouco. E a terceira estatística, e uma das mais alarmantes para mim, porque um dos maiores bens que eu tenho é a minha esposa e o meu casamento. Eu sou casado há 17 anos. Então, eu priorizo a minha família e o meu casamento mais que os meus bens, que os meus títulos, que qualquer coisa que eu tenha. E a terceira estatística diz que mais de 64% dos divórcios no Brasil acontecem por problemas direta ou indiretamente ligados a finanças. O terceiro lado, muito importante no Brasil, 64% das parejas que não sejam mais casadas no Brasil estão conectadas a questões de finanças. 64%. Olhei essa estatística e perguntei para mim mesmo, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? E me deparei com três textos bíblicos. O primeiro é Eclesiastes 7, capítulo 7, versículo 12, que vai dizer, finanças, a sabedoria traz a proteção. A sabedoria, ela traz a proteção, assim como o dinheiro também o traz. Se você pode pagar um plano de saúde para sua esposa, você está protegendo a sua esposa. Então, me volti para a palavra de Deus e busquei respostas para esses dados. Eu encontrei alguns, por primeiro, quando se lê em Eclesiastes que a sabedoria protege. A sabedoria oferece proteção, assim como o dinheiro. Estava citando um exemplo. Se você tem meios para pagar, para contratar serviços de saúde privada, está protegendo a sua família. Se você pode mudar do seu bairro porque ele se tornou um bairro perigoso, você está protegendo a sua família. Se você tem condições de sair da sua comunidade para outra parte da cidade porque está perigosa, é outra forma, um exemplo de que você pode oferecer proteção à sua família. Se você pode pegar parte do dinheiro que você poupou e empreender, você está protegendo a sua família. Se parte do que você ganha em seu trabalho, você pode trabalhar para investir em algo, uma vez mais, está protegendo a sua família. Se você pode se formar e, por isso, ganhar um salário maior e colocar os seus filhos em um bom colégio na sua cidade, você está protegendo o futuro dos seus filhos. Se logras um título acadêmico e passas a um novo nível de rendimento, uma vez mais, está criando oportunidade para que possa investir em sua família, como, por exemplo, com escolas melhores para seus filhos. Eu vou tentar acelerar. O texto de Paulo Timóteo vai dizer que aquele que não protege a sua família, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, aquele que não protege a sua família e, principalmente, os domésticos da fé, os seus, ele negou a fé e é pior do que o incrédulo. O texto vai dizer para mim e para você que, quando eu não protejo a minha família, eu neguei a fé e eu me torno pior do que o incrédulo. São Paulo, escrevendo a Timóteo, se vê na palavra, se você não está cuidando, protegendo de sua família, de sua casa, em verdade, que você está negando a fé em Jesus Cristo. Eu vou pular o último texto, se vocês desejarem o último texto, eu passo para vocês depois, porque, senão, a gente não vai ter muito tempo. Diante disso, eu fico me perguntando e trago essa reflexão para vocês, para que serve o dinheiro, então? O dinheiro serve, depois de estudar muito, eu aprendi que o dinheiro serve para três coisas. O dinheiro serve para proteger a sua família, você protege a sua família com dinheiro. O dinheiro serve para realizar sonhos, você realiza os seus sonhos e os sonhos da sua família com dinheiro. e o dinheiro serve para ajudar pessoas, porque você, através das suas doações, através da sua participação em projetos sociais, você ajuda pessoas que podem mudar completamente a história da vida delas através de uma doação sua. O dinheiro não vai servir para mais nada, além dessas três coisas. Você protege a sua família com dinheiro, realiza seus sonhos e os sonhos de muitas outras pessoas com dinheiro e você ajuda pessoas com dinheiro. Descobri que com o dinheiro se pode fazer três coisas fundamentais. Primeiro, proteger a sua família. Depois, cumprir, viver sonhos. E terceiro, servir ao próximo. Para isso, serve o dinheiro. Já partindo para o próximo ponto, eu acho interessante que, talvez você pense que finanças pessoais ou uma boa estrutura de organização financeira vai servir somente para você como pessoa física, mas não é assim. Você, com uma boa estrutura de educação financeira, se você se tornar uma pessoa jurídica, isso também vai te ajudar como uma pessoa jurídica, porque a regra do dinheiro, a regra do jogo do dinheiro, ela é bem simples. Você gasta menos do que você ganha. É muito simples, mas não é fácil. Então, o que se pode aprender para si, personalmente, se vai expandir também para algo mais grande, que se vai começar como uma companhia. E o princípio é exatamente o mesmo. É necessário que sua despesa seja menor que sua receita, mas, mesmo que seja algo conhecido, é difícil de realizar. Porque os gastos, eles são emocionais. Eu não vou... Não, vou sim. Se você pensa como finanças pessoais, você diz, eu ganho 5 mil reais no meu trabalho e gasto 4 mil reais com o meu custo de vida. Se você é um empreendedor, você diz, minha empresa, ela gastou um milhão de reais e ela recebeu um milhão e meio de reais. Se você é um governador, se você é um agente público, você diz, o nosso governo, ou a nossa nação, captou, sei lá, um bilhão de reais ou de pesos argentinos, através de impostos, e ela gastou 800 mil em pesos argentinos ou em dólares ou em reais. O jogo é o mesmo se você for um político, se você for um dono de empresa, se você for um pai ou uma mãe de família. O jogo é o mesmo, exatamente o mesmo. Você precisa gastar menos do que você ganha. O exemplo de que você tem como 5 mil ao mês e o seu custo está em cerca de 4 mil. E pegue esse mesmo exemplo e segue para as outras possibilidades, áreas, que seja em campo privado ou em governo, é igual. Tem que ter uma conta sempre segura, que você ganha e tem que ter suas contas todas com número menor. Eu vou tentar acelerar. Vou falar menos. Vou falar menos e acelerar mais, porque tem muito conteúdo aqui. Saindo dessa questão das regras do dinheiro, eu queria também falar sobre os níveis de proteção que também pode se aplicar à questão sua como pessoa física ou pessoa jurídica. Então, eu quero falar também de que existem níveis de proteção para pessoas pessoais ou para empresas. Você tem três níveis básicos. O primeiro, o seguro de vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero perguntar, quantos argentinos a gente tem aqui? Quantos argentinos temos aqui? Paraguaios. Paraguaios. Guatebaltecos. De Guatemala, alguém? Tem uma colombiana ali também. De Colômbia? Eu não sei no seu país, mas aqui no Brasil, o primeiro nível de proteção financeira que os especialistas ou youtubers dizem que você precisa ter é a... Pode citar aí. O primeiro nível de proteção. O primeiro nível de proteção que se fala aqui no Brasil para os especialistas. O primeiro nível de proteção que tem que ter. Ou no seu país. Em seu país. Sabe o que pode ser? Aqui no Brasil, os especialistas dizem que há reserva de emergência. Aqui se diz reserva de emergência. Dizem que você, como primeiro nível de segurança, precisa ter uma reserva de emergência, mas isso não é verdade. Mas isso não é verdade. O primeiro nível de segurança que você e a sua família, a sua empresa precisa ter é um seguro. Porque a reserva de emergência, ela vai precisar de tempo para ser construída. Você vai levar um mês, três meses, seis meses, um ano para construir, mas o seguro não. Se porventura a sua empresa pegar fogo, daqui a uma semana ou um mês o seguro vai cobrir. Se a sua vida, por algum motivo, acontecer um acidente com você em três dias, cinco dias, quinze dias, a sua esposa vai estar coberta. Ela vai receber um prêmio por isso. É distinto se pensas assim, porque se algo se passa com vocês, não tem que esperar por um, dois, três, quatro meses. Se algo passa, o seguro se vai pagar quando passar. Depois você e a sua família podem sim, com a cabeça mais tranquila, construir uma reserva de emergência. E depois da reserva de emergência, o terceiro grande nível de proteção são os investimentos diversificados. Então, por primeiro, o primeiro nível de proteção, que tengas um seguro para você, para sua família. O segundo nível de proteção, que tengas uma reserva de emergência. Mas isso, como eu estava falando, que é desse tempo, dois, três, quatro, cinco, seis meses, até que se consiga. E por fim, o terceiro nível de proteção, que seja investimentos no mercado financeiro. Finalizando, eu quero dizer para você que finanças pessoais vai ajudar você, seja como pessoa física, como pessoa jurídica, ou como uma pessoa política, porque, através das finanças, não só os seus sonhos, mas os sonhos das suas famílias e os sonhos dos seus cidadãos, dos cidadãos que você vai governar, eles vão se realizar através de finanças bem organizadas e principalmente colocadas nas mãos de Deus. Muito obrigado. A educação financeira, então, eu te aseguro, é a clave para mudar a sua vida personal, mas também a sua companhia, seu trabalho, onde quer que esteja, no governo, o que seja. A educação financeira é a saída. Muito obrigado por esse tempo. Obrigado. Bem, perfecto. Eu vou reiterar, primeiro de tudo, há algum empreendedor aqui? Algum empreendedor aqui entre nós? Ok. Ok. Bom, depois do segundo dissertante, há um momento de pergunta, assim que, vayan pensando alguma pergunta que querem fazer a Rafael ou a Alexander Ladeira Martins, para que depois façamos uma aposta em comum, e podam ter, despejarse algumas dúvidas. Se você tem alguma pergunta sobre o tempo, por favor, anote aí, a gente vai partir para a segunda palestra, e logo após a segunda palestra, a gente vai abrir um tempo para essa troca com questionamentos. com vocês, vou deixar a Alexander Ladeira Martins, ele é gerente executivo de um grupo de SOU. Aí ele se vai apresentar um pouco melhor, porque me passaram todo o currículo em português. eu vou apresentar o currículo dele, aliás, vou permitir que ele apresente o currículo, porque eu recebi o currículo todo em português, então não consigo nem dizer para vocês exatamente o que é a trajetória dele. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui presente nesse evento tão importante. Me sinto feliz por estar aqui com o Norteder, muitas graças pela oportunidade. Meu nome é Alexander Martins, eu sou gestor executivo do Grupo Visoro no Rio de Janeiro. Eu sou gestor executivo do Grupo Visoro aqui no Rio de Janeiro. Me chamo Alexander. O Grupo Visoro, ele é especialista em educação empreendedora, educação empreendedora por necessidade. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o trabalho que a gente vem realizando no Brasil e fora dele. O grupo que eu trabalho é um grupo especialista em educação em empreendedora. de empreendedores. E me vou falar um pouco de como estamos fazendo negócios no Brasil. O Grupo Visoro, há dez anos, aproximadamente, tem uma metodologia desenvolvida pelo seu presidente, Vinícius Mendes Lima. Estamos trabalhando há dez anos e uma metodologia do nosso presidente, que ele criou. Essa metodologia foi desenvolvida a partir do seu estudo de mestrado, que foi realizado parte em favela do Rio de Janeiro e parte em favela na Argentina. Essa metodologia, que o nosso presidente criou, está fundamentada em sua experiência e estudos nas favelas do Rio de Janeiro e também na Argentina. Essa metodologia, ela tem um nome em inglês para alcançar maiores locais, chama-se By Necessity, na tradução literal, Por Necessidade. E recebeu um subtítulo em inglês e se escreve como By Necessity ou Por Necessidade. Escreveu na tese de maestria sobre isso. Exato. Nós entendemos, no Grupo Visoro, que existem duas formas de empreendedorismo. Existe o empreendedorismo por necessidade, que é esse que nós trabalhamos, nós vamos falar um pouco mais. e existe o empreendedorismo para aumento de receita, para aumento de proventos ou por gosto, por afeição. Creemos que existem por menos dois estilos de empreendedorismo. O primeiro é por necessidade, ou seja, tem que empreender. Mas há o outro, o segundo, que é por gosto, por vocación. por deseo, não necessidade. Exato. E a metodologia que nós desenvolvemos, ela vai ao alcance daquela pessoa que tem mais necessidade. Então, o nosso objetivo está em alcançar os que necessitam empreender. no Brasil, no Brasil, especificamente, também, na Argentina, nessas comunidades onde foi feito o estudo, nós entendemos que existem pessoas que precisam empreender para sobreviver. É aquela senhora que faz bolo, é aquela pessoa que faz unha, é aquela pessoa que trabalha com pintura. Então, está muito conectado à realidade de uma favela, não? Gente que precisa empreender, quer ser trabalhando com cosméticos, com serviços de estética, com alimentação, com parter, ou seja, necessitam para sua sobrevivência. Olhando por essa linha, esses empreendedores, que são empreendedores porque precisam, eles não sabem construir preço, eles não sabem construir a sua marca, eles não sabem gerir o seu empreendimento para que ele ganhe mais corpo, para que ele fique maior. Então, este tipo de gente, que necessitem empreender e estejam fazendo, não sabem ainda como fazer o bem, de marca, de como trabalhar com o marketing, como trabalhar com o preço correto, ou seja, estão fazendo, mas não estão fazendo bem. Exato. Então, hoje a nossa metodologia, ela consiste em cinco dias seguidos de aula presencial. Então, nossa forma de trabalhar está posta com cinco dias consecutivos de clases. Durante essas aulas, a metodologia, ela é aplicada em dez passos para que, do passo um ao passo dez, ele possa desenvolver e transformar o seu sonho em negócio. no último dia, que normalmente costuma ser na sexta-feira, eles receben, produzido pelo Grupo Besouro, há logo que eles ajudam a desenvolver ao longo da semana. No último dia de clases e encontros, nós oferecemos a eles que possam apresentar suas novas marcas. Exato. E eles também construem na sexta-feira, finalizam a construção do seu plano de negócios ou plano de ação para eles colocar em prática a partir da semana seguinte. E também nos ensinamos como como irão fazer para cambiar o que estão fazendo na empresa, em suas acções, qual é o plano para que o que eles estão fazendo hoje possa melhorar e crescer. E eles não fazem isso sozinhos. A nossa equipe de consultores que a gente chama de pessoas especialistas em novos negócios acompanham eles pelo período de 90 dias de forma híbrida, online ou presencial. Então, as classes tomam 5 dias em 10 passos, mas a nossa companhia oferece 90 dias, 3 meses de suporte, consultoria para que todos se quedem bem. Dentro desses 3 meses acontecem encontros mensais, um por mês, que a gente chama de mentoria, onde a gente trabalha questões específicas dos negócios, já sabendo qual tipo de negócios eles abriram. Então, oferecemos mentoria por 3 meses com encontros mensuais, dando informações de como podem saber se encontrar neste novo momento. O que diferencia a metodologia do Grupo Visoro hoje de outros tipos de educação empreendedora para empreendedores por necessidade de baixa ou nenhuma renda? A grande diferença de nossa metodologia para outros estilos de ensinança de empreendedorismo é que nós não trabalhamos em um local onde o aluno vai até essa localidade do curso, mas a gente leva toda a estrutura para que essas aulas presenciais aconteçam dentro da comunidade onde ele mora. É que nós não recebemos os alunos, nós vamos a eles. O Grupo Visoro hoje já é responsável, através dessa metodologia, pela abertura direta ou indireta de mais de 100 mil negócios no Brasil e em alguns lugares do mundo também. Desde que nossa companhia começou neste projeto, mais de 100 mil pequenas empresas lograram éxito. Nós temos uma informação, um dado, de que 70% dos alunos, 70% que concluem a semana, conseguem ter pelo menos um aumento de 35% de renda. Temos uma informação muito valiosa, que 70% dos estudantes que se quedam conosco ao longo desses 5 dias, de 10 passos, 70% têm o crescimento aumento de 34% de seus rendimentos. E além do empreendedorismo, especificamente, nós identificamos a necessidade de também promover capacitação profissional para que eles pudessem, através da capacitação profissional, se tornarem empreendedores. Então, ensinamos como fazer bem empreendedorismo quando se necessita profissionales. ademais, também, ensinamos a capacitar como tornar os melhores profissionais. A partir desse entendimento, nós desenvolvemos um projeto que nós chamamos de maker space, que são espaços maker de construção para jovens, na sua grande maioria, de 15 a 29 anos no Brasil, onde nós fomentamos a capacitação para a indústria 4.0. Criamos um projeto chamado maker space, onde servimos aos jovens até 29, 15, 29 anos, desde 15 anos até 29 anos, e aí ensinamos esses jovens a como construir e estar preparados, listos, para servirem na indústria 4.0. Na indústria 4.0, seus pilares, nós podemos identificar e promovimos esses cursos, que são cursos de operador de drone, curso de robótica, desenvolvimento de aplicativo, dentre outros. Ao todo, nós temos mais de 20 cursos preparados. Ao total, são mais de 20 diferentes cursos, e aí ensinamos como se pode operar drones, e também ensinamos de robótica e outras coisas de tecnologia. Dentro dessa linha, na capital, Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, nós possamos hoje sete espaços chamados espaços da juventude. Acá, no Rio, na capital, temos sete espaços para este projeto, espaços da juventude, que são localizados próximos às comunidades, as principais comunidades do Rio de Janeiro, dentre eles, dentro da comunidade, da favela, chamada Cidade de Deus, que é uma das maiores favelas da América Latina. entre esses sete, estão sempre muito perto das comunidades, das favelas, e um deles, em especial, dentro de uma comunidade muito conhecida, aqui, muito grande, conhecida como Ciudad de Deus, muito perigosa. e com esse projeto, a gente já capacitou, em dois anos, mais de 15 mil jovens na cidade do Rio de Janeiro. Já preparamos para o mercado de trabalho e para o mercado do empreendedorismo, mais de 15 mil jovens. em dois anos. Em somente dois anos, mais de 15 mil jovens já foram, estiveram conosco nesta casa de jovens, estão listos para seguir no mercado de trabalho. 15 mil jovens. Dentre esses jovens, alguns, a gente faz um acompanhamento, mais de perto, e temos conhecimento que uma das nossas alunas, que fez o curso de operador de drone, hoje produz imagens com um drone para Netflix, por exemplo. Alguns desses, mantenemos contato, e uma em especial, uma jovem, está trabalhando com imagens de drones para Netflix. Isso mostra o impacto positivo desse tipo de projeto para a juventude e para a população como um todo. Então, aqui é um projeto muito importante, de muito éxito, não somente para os jovens, mas para a indústria e para a sociedade. E pode despertar em vocês, sabendo desse projeto, a dúvida de como ele funciona e como ele é mantido. Então, hoje, na sua grande parte, ele é mantido através da iniciativa privada e da iniciativa pública. Então, a pergunta, como se mantém um projeto tão grande? Em parte, por ajuda de investimentos públicos e, em parte, por investimentos privados. Além disso, o impacto, tanto do projeto de empreendedorismo, quanto dos espaços da juventude, que são esses espaços maker para jovens, causa um impacto social muito importante na vida dos participantes. Há um impacto muito grande na vida de cada um desses jovens, impacto do âmbito social. Porque nesses espaços, tanto nos espaços de tecnologia, como eu falei, quanto no empreendedorismo, eles têm acesso a conhecimento e a ferramentas que eles não se imaginavam na posição social que eles encontram. Porque nesses espaços, esses jovens vão ter acesso a informações, herramientas, metodologias que não seriam possíveis em outras possibilidades. A partir dessa visão, tanto do empreendedorismo quanto da capacitação para o mercado de trabalho, nós criamos independência financeira através dessa capacitação para que eles possam se tornar prioritariamente independentes do Estado para a sobrevivência. Ao final, esses jovens agora vão ter independência financeira. Esses jovens vão poder produzir e oferecer uma mudança completa, total de realidade. Diante de tanta informação e de tantas pessoas que passam, como esses 100 mil negócios que eu citei, um dos outros vieses de funcionamento do Grupo Visoro também é o campo da pesquisa. sendo assim, todas essas pessoas que passam preenchem fichas de pesquisa socioeconômica para que a gente possa entender o resultado e chegar nesses números que a gente apresenta. Então, é importante também dizer que a pesquisa, a busca por informações segue de forma constante ao longo de todo o processo neste projeto Visoro. Então, daí se sacam os dados que vão ajudar a compreender como estão indo e como podem ser mais. E, para finalizar, também queria citar mais uma experiência da Visoro, aqui no Rio de Janeiro em específico, que foi o programa chamado Desenvolve Mulher, onde, em parceria com o governo do Estado, a gente capacitou 5.689 mulheres de comunidades especificamente, todas elas em situação de vulnerabilidade, de extrema vulnerabilidade social e violência doméstica. Há um outro projeto também que a Visoro desenvolve, que juntamente comparceria ao governo da província, especificamente voltado para mulheres que estão em situações de perigo ou de necessidade financeira, 5.689 mulheres passaram por este projeto e com muito sucesso. E isso permitiu que, através do programa Cidade Integrada, que era um programa do governo do Estado na época, a gente pudesse identificar e retirar, além de capacitar e promover autonomia para essas mulheres, tirá-las desses lares de violência e proteger, garantir o direito de proteção a elas. Então, não oferecemos a essas mais de 5.000 mulheres mais do que uma possibilidade de uma profissão de empreender, oferecemos também a possibilidade de que elas poderiam sair de suas casas quando aí estiveram enfrentando violência doméstica, ou seja, câmbio total. Exatamente. Eu não podia esquecer de falar, hoje na cidade de São Paulo, a gente promove o maior programa de empreendedorismo para jovens já vistos pela capital. A gente já bateu a marca de 10.000 jovens atendidos, implementados por essa metodologia, e pretendemos alcançar 20.000 até o final do ano. Por fim, em São Paulo, capital, nós estamos também trabalhando com jovens e aí alcançamos a marca de 10.000 jovens alcançados com essa metodologia. Estamos agora buscando dobrar a meta para 20.000 jovens. O Grupo Visoro acredita que o empreendedorismo, a capacitação profissional, é uma das saídas para diversos problemas sociais, porque, sobretudo, nós acreditamos no poder da educação e de capacitar essa sociedade como um todo. Nós não podemos mais permanecer com os olhos fechados e ajudar o Estado a resolver diversos problemas, como nós resolvemos hoje com o empreendedorismo e assim eu encerro a minha fala. Entendemos no Grupo Visoro que o governo, quer ser a municipalidade da província ou da nação, não é capaz, não é hábil para sanar todas as questões. Então, nós entendemos que o empreendedorismo é a clave para mudar a realidade e assim seguimos trabalhando muitíssimo aqui em Sierra minhas palavras. Muitas graças. Muitas graças, Alexander. Muito obrigado, Alexander. É um privilégio poder escutar as experiências que cada um tem com respeito a esta temática e muito importante que é o empreendedorismo. É um privilégio poder ouvir experiências tão diferentes e tão enriquecedoras como as que ouvimos assim aqui a partir do que o empreendedorismo pode oferecer de transformação. Bem, alguém tem alguma pergunta? vou abrir então o tempo aqui para perguntas quaisquer para um dos dois. a partir do que o empreendedorismo oferecidos para jovens estrangeiros? se é possível. Sim, é possível. Sim, é possível. Inclusive, a gente já tem a metodologia by necessity traduzida para o inglês e espanhol. Então, qualquer país é possível ser aplicada essa metodologia a partir de investimento, obviamente. tem previsão de prazo? Aí vai depender de cada negociação. não digo, de prazo para entrega dessas traduzções. Não, elas já existem. Elas já estão prontas. Sim, é possível e você pode falar com ele para receber as informações em espanhol. É claro que precisa de investimentos, então, aí está tudo descrito, distinto. Mas é possível. Alguém mais? Contame um pouco do seu nome. Nélida, contame um pouco o que é o que você está fazendo atualmente. Boa, levantaste a mão como empreendedora, Um pouco da sua experiência, por favor, Merida. acercá-lo bem perto, porque é sua amiga. Se prende? Aí? Aí está. Sou docente universitária, empreendedora, e também acompanho mulheres a fortalecer em sua área de liderazgo e desenvolvimento pessoal. Trabalho com mulheres e também com público universitário, fortalecendo as mulheres no contexto em que ela está inserida. Contámonos, estás, tenés um empreendimento, não? Isso eu havia mencionado. Contámonos de que se trata. Liderazgo e desenvolvimento pessoal. Também acompanho mulheres a fortalecer em sua área de autoestima e desenvolvimento pessoal. Ah, perfeito. Trabalho com capacitação para liderança de mulheres. Não tem ninguém para aumentar o som ali. Alguém tem alguma outra pergunta? Sim? Apreta no botão e algum de os meninos aqui evacuará as dúvidas que tenham. Boa tarde. A minha pergunta é sobre as pessoas que oferecem essa capacitação no seu projeto. Se elas são profissionais na área ou se são voluntários? Você poderia falar um pouco mais sobre as pessoas que trabalham no seu projeto? A pergunta é que tipo de gente está aí trabalhando com você como os que vão passar o conhecimento? São profissionais? Quem são esses? Nós temos dois tipos de contratação. Nós temos os voluntários e também tem as pessoas que recebem. Quando eles são voluntários, obviamente, não só recebem ajuda de custo, passagem, alimentação, e quando são contratados, eles têm o valor dentro da especificação do projeto que eles recebem para aplicar. E aí eu vou falar sobre... E que tipo de profissionais você recebe? Então, nós temos dois tipos de profissional. Nós temos o profissional que já vem preparado do mercado e nós temos muitos históricos de pessoas que passam pelo projeto, conhecem, se capacitam e se tornam multiplicadores daquele conhecimento. Então, há dois grupos distintos. Há dois que são como voluntários, esses estão oferecendo seu tempo, e há outro grupo que são os profissionais, esses estão trabalhando, claro. E, dentro desse grupo de profissionais, há aqueles que já têm experiência, seus negócios e estão vindo, mas há outros que estão vindo e, uma vez que estão no grupo de soro, depois, vão começar a fazer outras coisas. Exatamente. Então, eles aprendem a nossa metodologia e se preparam para desenvolver e capacitar outras pessoas a partir dela também. Então, aunque dominem uma área, vão aprender o método de soro, e isso faz um grande mudança. Outra pergunta que eu tenho é se esse projeto é um projeto gratuito para o público. Outra pergunta. a quem estão atendendo, os jovens têm que pagar algo ou é gratuito? É totalmente gratuito. Tanto os projetos de tecnologia para jovens quanto os projetos de empreendedorismo, eles são gratuitos e aí eles são pagos, financiados, ou pela iniciativa privada ou pela iniciativa pública, mas para o público final, para quem recebe o curso, é 100% gratuito, não paga material, não paga taxa de inscrição, é 100% gratuito. O projeto é absolutamente gratuito, inclui as ensinanças, o material, tudo. Os jovens que vão participar não têm que pagar. Alguém mais? Sim, adelante. Rafael. A pergunta é sobre o primeiro nível de proteção que eu falo. A pergunta é, ao falar do primeiro nível, a que está falando? De casa, de coche, de vida, que tipo de plan de segurança? Quando a gente fala de nível de proteção, a gente está falando de pessoa física, seguro de vida. Pessoa... Primeiro de vida. Pessoa jurídica, seguro da empresa. E o segundo nível, sim, está falando da empresa, da companhia, então, do patrimônio da companhia. Mas essa pergunta, ela é um pouco mais extensa, porque o seguro é aquilo que a gente paga para não usar, não é? Mas, é importante ter em consciência de que o plano de segurança é algo que se vai pagar, mas não se quer usar, não é? Mas, um exemplo, que você não faz o seguro da sua casa ou do seu carro, e sua casa pega fogo, a gente está falando de um bem de 200, 300, 500 mil reais que você perdeu e não vai ter esse dinheiro de volta. Então, a ver, um exemplo, se você contrata um plano de seguro para sua casa ou não, que não se faça isso, e aí é um accidente, o que seja, você vai perder todo o patrimônio de uma vez. E claro, por suposto, não vai ter a possibilidade de ter esse de regresso, de volta, em pouco tempo. Agora, vou dar um outro exemplo. Você faz um seguro de carro. Seu seguro de carro, dependendo do seguro que você faz, ele vai proteger o seu carro, o carro do terceiro que você bateu, ele vai proteger as pessoas que estão dentro do seu carro e vai proteger financeiramente também as pessoas que estão dentro do carro que você bateu. Então, muitas vezes, um seguro de carro vai valer muito a pena, mas se você mora numa cidade que não tem muito muito assalto e o seu carro é um carro muito antigo, um carro que é avaliado hoje em 10 mil reais e você tem uma colisão, às vezes, consertar a colisão é mais barato do que pagar um seguro de carro por dois anos. Então, o seguro, dependendo do carro, especificamente falando, o seguro é uma coisa que é muito variável. Ou seja, por exemplo, se você vai falar de coches, há muitas questões para se abordar, porque há muitas variáveis. O ano de carro, do carro, em que tipo de cidade, província você está, porque, distinto de sua casa, este pode cobrir e oferecer segurança e proteção para o seu carro, o outro, de terceiro, a gente que está aqui, a gente que está lá, há muitas variáveis neste exemplo. Inclusive, estados, governos, também têm seguro. Por exemplo, o Brasil, Estados Unidos, tem o FGC. Nos Estados Unidos, tem outra sigla. Se você tem até 250 mil reais no banco, se aquele banco quebrar, o governo do Brasil devolve o dinheiro para você. Então, pessoas físicas precisam de seguro, pessoas jurídicas precisam de seguro e governos precisam de seguro. Seguro é o nível 0,1 de qualquer tipo de proteção que pessoa física, jurídica e governo possa imaginar. afirma uma vez mais que o nível 1, o primeiro nível de proteção é seguro, quer seja para a pessoa, para a companhia ou mesmo quizá para o governo. bem, me permitem agregar uma questão que eu acho que tem que ver justamente com isso e que temos que pensar muito em o que mencionava Rafael e, a sua vez, dava uma solução a Alexander, é cuidar a família. Me permita trazer aqui uma questão que, imagino que tem muito a ver com o que a gente ouviu, tanto do Rafael quanto do Alexander, que é precisamente a questão da família. Les cuento o que he estado evidenciando na Argentina, sobretudo em os pastores. Me permita citar um exemplo aqui do que está acontecendo na Argentina especificamente com pastores. Resulta que muitos dos pastores ao terminar sua vida por causa de algum acidente ou ao tempo de chegar à velho, não têm nada. Ele está citando um caso que acontece na Argentina, acontece no Brasil, creio que em outras partes do mundo. Pastores que viveram sua vida de maneira integral no serviço eclesiástico, ministerial, e, quer seja pela idade, quer seja por uma doença ou uma outra razão qualquer, estão impedidos de seguirem seu ofício que é integralmente sacerdotal e ao se afastar da vivência do ministério, da igreja, descobrem, às vezes até idade avançada, que não tem nada. Então, a pergunta que teríamos que nos fazer e que também teríamos que ajudar a reflexionar a outros que estão arriba de nós e debaixo de nós, dando um termino jerárquico, é, que vai passar com a sua família quando você não está? então a pergunta que fica, quer seja para quem está acima de onde estamos ou abaixo de onde nós estamos, é, o que acontecerá com sua família se você estiver ausente ou impedido de produzir? Este ano começamos a trabalhar em um projeto na província do Chaco, Argentina, onde queremos incorporar talleres respecto à educação financeira. Começamos um projeto na Argentina e a nossa intenção é de realizar eventos com plenárias, palestras, falando sobre educação financeira. Estes tempos globalizados necessitam jovens que estén preparados de uma forma integral, abarcando tanto o que tem que ver com matéria política, econômica, financeira, cultural, e os meios de comunicação. Então, uma vez mais, trazer esse tipo de discussão e reflexão para os jovens, para um despertamento nessas áreas e esferas que ele está citando aqui, tanto a política quanto a financeira, quanto a das mídias sociais, incorporar esses temas no dia a dia dos nossos jovens. creemos que nosso granito de arena pode ajudar a que os futuros profissionais, esta nova generação da que estamos falando e da que nos convoca todos neste lugar, necessita, conhecer o básico, pelo menos, do mundo ao que se estão insertando. Então, creemos de verdade que ações como essa que podem ser compreendidas como um fragmento, um pequeno grão de areia, podem sim alcançar muito êxito se encontrar lugar no coração desses jovens para que se promova, se desenvolva uma cultura que vá para além do nosso tempo e alcance próximas gerações oferecendo uma transformação. Interessante isso que Diego fala, que nós confundimos às vezes três coisas que são muito diferentes. É muito interessante o que falou Diego agora, porque por vezes nós não entendemos com clareza as três coisas que são muito distintas. Patrimônio, renda, vencimento, renda e rendimentos ativos. E investimentos com rendimentos. essas três coisas são completamente diferentes. São distintas por demais. Vou dar um exemplo. Alexandre, em sua palestra, disse que gerando, então, independência financeira a essas mulheres. Alexandre, em sua fala, descobriu falando sobre a possibilidade de que as mulheres alcancem, conquistem independência financeira. Mas esse conceito é um conceito amplo, porque autonomia financeira é uma coisa. Independência financeira é outra coisa completamente diferente. mas essa ideia é algo de compreensão ampla, porque são distintas coisas próximas, mas distintas. Autonomia financeira é algo, independência financeira é outra, são distintas. Autonomia financeira, eu não tinha nada, minha casa precisa de dois mil reais para funcionar, e agora, a Besouro chegou, eu consegui montar o meu empreendimento, e graças a Deus, porque vocês chegaram lá, e hoje eu tenho dois mil reais para bancar minha casa. Então, autonomia, por exemplo, é alguém que precisa de dois mil ao mês, e depois, nesse exemplo, do contato com Besouro e sua metodologia, começaram acionas de empreendedorismo, e agora tem os dois mil que necessitava. Que bom, graças a Deus. independência financeira, é, eu tenho ativos o suficiente, ou uma casa alugada, ou ações compradas, ou uma empresa que eu não preciso ir lá trabalhar, e ela me rende diversificadamente, para que seja muito mais protegido, ela me rende os dois mil reais que eu preciso para bancar minha família, e eu não preciso ir lá trabalhar, eu não preciso, eu tenho um assessor, eu tenho um banco que gerenciar, isso é independência financeira. Agora, em sua fala, Rafael está falando que o conceito de independência, em sua fala, é um pouco distinto, porque, imagina-se que, nesta construção, acções distintas, em campos distintos, quer seja com o mercado financeiro, ou com uma companhia, ou com uma casa, seja possível receber os mesmos dois mil, mas sem necessitar estar ali, sem necessitar trabalhar, ou seja, construiu algo que lhe oferece os mesmos dois mil, mas está com tempo livre. Bem, graças ao aporte de Alexander, graças Rafael, a verdade, um privilégio ter vocês com vocês. Quero darles um conselho, parlamento e fé é um lugar de contatos. Me permita agradecer a Rafael e a Alexander pela fala de cada um de vocês, pela contribuição tão generosa que trouxeram para nós, e agora, caminhando para o final, me permitam compartilhar um conselho para vocês, que talvez estejam tendo o primeiro contato com o parlamento e fé. O parlamento e fé, basicamente, sumariamente, é um lugar para criar conexões. Então, eu entendo que às vezes somos tímidos e às vezes a timidez se dá de dois lados. Eu sou tímido, às vezes o outro é tímido. Então, acércate e busque números de contatos. Então, me permita sugerir que você desfrute do fim deste evento para que você rompa com, talvez, a sua timidez e ajude a timidez de quem está próximo a você que você não sabe que é tímido e assim vocês troquem contatos uns com os outros e certamente será válido. Talvez em outro contexto, pedir contatos seja um pouco desubicado, mas a política se trata de contatos. É claro que em outros contextos, buscar contatos pode ser compreendido de uma forma não tão agradável, mas no nosso contexto, parlamento e fé, no contexto da política são fundamentais conexões porque a política é feita de contatos. tem um tempo para buscar o número de Rafael, para buscar o número de contato de Alexander. Qualquer dúvida que tenha, supongo, eles estariam acessíveis durante a semana para poder despejar dúvidas que vocês tenham ou, no caso de que queiram organizar algum evento como parlamento e fé ou talleres, podem contar com a presença deles. Então, vou deixar aqui um espaço, um tempo para que vocês busquem contato tanto do Rafael quanto do Alexander, quem sabe para só tirar uma pergunta ou quem sabe para no contexto de cada um de vocês desenvolver um evento com plenárias e recebê-los para falar das experiências com mais profundidade do que a gente ouviu hoje aqui. Le deixo porque com isto termino uma palavra que recebi este ano que me impactou e está no livro de Jeremias que é uma palavra muito conhecida que diz todo o lugar que pise a planta de tus pies será tuyo. Así que quero que te levantes de este lugar e que seas consciente que cada lugar que estás tomando que estás pisando Deus te lo pode dar. me permita dizer fazendo um uso da palavra de Deus quando a gente lê onde você colocar a planta do seu pé será seu. Me permita me despedir encorajando vocês a que levem isso como um lema como uma bandeira crendo no coração de que de fato isso pode se tornar realidade onde quer que vocês estejam entrem com essa mentalidade com esse espírito. Muito obrigado pelo tempo.